O Ministério da Saúde e a Anvisa atualizaram os critérios para a doação de sangue durante a pandemia. A partir de agora, pessoas que tiveram covid ou contato com quem testou positivo, não vão precisar esperar tanto tempo para poder voltar a doar. A mudança é baseada em observações sobre o comportamento do vírus e da doença. Entre as novas evidências, está a inexistência de relatos de transmissão por meio de transfusão sanguínea. Agora, pessoas com diagnóstico ou suspeita da doença podem doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas e não mais 30 como era antes. Assintomáticos com resultado positivo também podem doar 10 dias após a realização do teste. O tempo de espera para quem teve contato com casos positivos diminuiu de 14 para 7 dias a partir do último contato. E quem fez isolamento voluntário ou por determinação médica pode doar sangue 10 dias após o fim do isolamento. A base para essa decisão, na realidade, é a grande cobertura vacinal. Então, as formas clínicas de manifestação da doença são bastante leves quanto comparado ao início da pandemia. As mudanças foram aprovadas pelo Carlos, que é doador desde os 18 anos. É bom que incentiva o pessoal a vir doar. Acho que é meio difícil a pessoa criar consciência de vir doar o sangue, né? Então, quanto mais dificuldade tem, pior fica. A Mariana também é doadora e fala da importância desse gesto para as pessoas que precisam das doações para sobreviver. Eu tenho uma sobrinha, ela nasceu com anemia falsoforme. Inclusive, eu tenho traço, isso também não é um impeditivo, né? Para doar. E ela já nasceu com isso, né? Para quem não sabe, não tem cura ainda, né? Mas desde bebezinha ela precisou de doação de sangue. E foi por isso que eu comecei a doar. A nota técnica também orienta os hemocentros a intensificarem as medidas de proteção para evitar contaminação durante a pandemia. Além disso, é recomendada a higienização de superfícies e dos instrumentos, o uso de antissépticos e o distanciamento entre os doadores. A expectativa é que a atualização dos critérios para doação de sangue no período da pandemia possa ajudar os hemocentros a repor e manter os estoques de sangue. O estoque, ele oscila bastante, né? Ao mesmo tempo que você consegue recuperar, no outro dia ele já está crítico, né? Então é importante para poder salvar vidas.